Três sinais corporais de hipertireoidismo são modificações que acontecem em decorrência da doença de Graves, o hipertireoidismo autoimune. Nesse tipo de hipertireoidismo, a tireoide ela é hiperestimulada e aumenta a produção dos hormônios T3 e T4, causando sintomas como palpitação, tremores, diarreia, ansiedade, mas você sabia que ela pode causar também sinais corporais que são possíveis de ser identificados até mesmo antes da doença acontecer? Então esse vídeo é muito importante porque com certeza você conhece pessoas que têm esses sinais e que são indicativos de hipertireoidismo até para você saber e buscar ajuda médica ou orientar elas a buscarem ajuda médica. Esse vídeo ele não visa o autodiagnóstico, mas se você tem esse conhecimento para buscar ajuda numa fase precoce, mais cedo, que você consegue ter uma maior taxa de cura e também controle da doença, diminuindo as complicações. Então é fundamental que você assista, porque tem atores, atrizes que tem esses sinais, então você vai ter esse conhecimento agora. Antes disso eu te convido para se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito, aqui eu falo sobre diabetes, tireoide, obesidade, emagrecimento, medicina e saúde. Então se isso te interessa, te convido para se inscrever e acompanhar meu conteúdo, é gratuito, você não paga nada para acessar, eu só divulgo informação aqui. Então o primeiro sinal da da doença é a doença é a chamada acropatia. A unha ela fica côncava e também na parte distal ela pode descolar do leito ungueal, ela pode descolar da pele, traduzindo assim. Então primeiro sinal em relação à unha, ver o formato dela, que isso pode ser indicativo de hipertiroidismo. O segundo sinal, você tem que prestar atenção, é no tornozelo, um pouquinho acima, na região pré-tibial. Então na perna, na parte mais distal, pode ter vermelhidão, primeiramente, a pele fica mais espessa, fica mais grossa, ficar inchada. Só que não é aquele inchaço de líquido que você consegue apertar. Nesse caso, a pele fica dura. Estilo, casca de laranja. Isso é uma inscrição de livro, eu estou inventando agora não. Então, isso se chama Mixedema pré-tibial ou Dermopatia de Graves. Essa é uma alteração que você consegue ver e identificar. Então tem que ver na região acima do tornozelo, região pré-tibial, se tem alguma alteração. O sinal número 3, que é o mais frequente de todos, nas pessoas que tem o hipertiroidismo autoimune, que é a oftalmopatia. Que pode ser os olhos saltados, com exoftalmia. Com certeza você conhece alguém que tem os olhos mais saltados. E ele também pode ficar com a hiperemia. Pode ficar vermelho e irritado. Isso também pode ser um sinal de hipertiroidismo. Se uma pessoa tem esses três sinais corporais, isso é altamente sugestivo da doença de Graves. E na presença de qualquer um deles, você tem que buscar ajuda médica para fazer os exames. E aí sim, ter o diagnóstico feito por um médico. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu comentário. Ou se você conhece alguém que tem esses sintomas, esses sinais, encaminhe para ela.